Sim Notícias, oferecimento Hotel Eves Styles. Sua parada certa em São Mateus. Linhares Online, conectividade e soluções. Olá, o Sim Notícias desta terça-feira já está começando com os principais destaques que marcaram Linhares e região. Veja na edição de hoje. O dia foi bastante movimentado em Linhares por conta da audiência de instrução sobre a morte dos pequenos Cauã e Joaquim. A tragédia, que culminou com a morte das duas crianças, completou seis meses. Polícia Federal prende foragido da justiça aqui em Linhares. Vereadores aprovam as contas de 2015 do ex-prefeito Lozinho Correia. Confira a coluna Economia e Negócios com Abel Fiorotti, direto dos Estados Unidos. A nossa entrevista do último bloco de hoje é sobre a primeira audiência, nesse caso de Joaquim Cauã. Nós recebemos o advogado criminalista Leandro Freitas, que fala sobre esta fase do processo. E o esporte, você vê com o Altemar Férez. Esses e outros destaques agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Obrigado a você da grande vitória, que nos acompanha sempre pelo canal 20 via RCA. E o dia foi bastante movimentado em Linhares por conta da audiência de instrução sobre as mortes dos pequenos Cauã e Joaquim, que foram brutalmente assassinados aqui na cidade. A movimentação foi grande em Linhares por conta disso. A tragédia completou seis meses. Horas antes de a audiência de instrução começar no Fórum de Linhares, familiares de Cauã e de outras crianças vítimas de violência no Estado fizeram um manifesto em frente à casa onde ocorreu a tragédia. O pai de Cauã estava bastante emocionado. Tirou ele de mim, foi morar em São Paulo por um tempo, depois veio para Linhares, onde eu só podia vir de 15 em 15, às vezes conciliava os feriados. Mas meu filho era muito apegado a mim, a gente sempre fazia o máximo possível para estar junto. Meu filho era muito carinhoso, muito amoroso, muito simpático, muito extrovertido. E quando vocês estavam juntos, o seu filho chegou a te reclamar alguma coisa? Nunca tive nenhuma reclamação, tanto que se eu tivesse tido alguma reclamação, meu filho estaria vivo hoje. A mãe da menina Tainá, também violentamente assassinada em Viana no ano passado, se juntou à família de Cauã para pedir justiça. É uma dor que estamos sentindo juntos, por isso a gente se uniu um para tentar ajudar o outro, né? Porque é muito traumático você perder filhos para monstros tão covardes, que é a palavra certa, né? Sim, são covardes. Juliana Salles deveria cuidar, zelar dos seus filhos e ela entrou nesse jogo de monstruosidade, usando ainda a palavra do Senhor. Cauã Butkoski, de 6 anos, e o irmão dele, Joaquim, de 3, segundo as investigações, foram abusados sexualmente, agredidos e mortos carbonizados pelo pastor Jorge Alves, pai de Joaquim e padraço de Cauã. O caso aconteceu no dia 21 de abril. Em frente ao fórum, um forte esquema de segurança foi montado para garantir o andamento da audiência, que começou por volta das 10 horas da manhã. Ao todo, 16 testemunhas, sendo 8 de acusação e 8 de defesa, foram chamadas para depor. Entre elas, peritos e bombeiros que atuaram no dia do incêndio. Chamou as partes mais específicas, né? A atuação do resgate, que atendeu a vítima, e a equipe que combateu o incêndio, que entrou na residência. A gente ainda não sabe o que vai falar. A nossa equipe registrou a chegada de uma das advogadas do casal de pastores. Alguma expectativa, doutora? Sim, muitas expectativas. A audiência de Vitória foi bem produtiva. A gente espera que essa também seja. As famílias se posicionaram na porta do fórum e mais uma vez cobraram justiça. O pai de Cauã se queixou do sigilo dado ao caso. Agora, o meu advogado, eu como vítima, como pai da vítima, como uma pessoa que está sofrendo mais nessa história toda, sou o único pai da história do Brasil que perdeu o filho, estrupado, agredido e atiado fogo vivo, aonde não teve notoriedade nacional, aonde não se fala mais nisso, já se passaram seis meses, mas o sofrimento continua. Eu quero saber, Ministério Público, por que? Por que a gente não pode saber o que está acontecendo com o meu filho? Por que a sociedade não pode saber? Pois é, e a morte das duas crianças ganhou repercussão nacional, como vê o urgente de todo o país. Confira um resumo dessa história. Era madrugada do dia 21 de abril deste ano, quando o corpo de bombeiros foi acionado para atender a um incêndio nesta casa, no centro de Linhares. No local, as duas crianças de 3 e 6 anos foram encontradas carbonizadas no quarto em que dormiam. O pastor Jorge Alves, pai de Joaquim e padraço de Cauã, era a única pessoa que estava com as crianças na hora da tragédia. Bastante transtornado no dia do incêndio, ele chegou a ser consolado por vizinhos que acreditavam se tratar de um acidente. O comportamento dos pais das crianças chamou a atenção dos moradores horas depois. No mesmo dia em que elas morreram, Juliana Salles e Jorge Alves participaram de um culto evangélico na igreja em que eram responsáveis e ainda foram jantar numa lanchonete. Nas imagens do circuito interno, o pastor Jorge chega ao local com os pés enfaixados. Dias depois, no entanto, a polícia viria a descobrir que, na verdade, o incêndio teria sido provocado por ele para encobrir os abusos sexuais e as mortes das duas crianças. Seis perícias foram realizadas na casa e os laudos comprovaram manchas de sangue no quarto das crianças e no banheiro. Alguns dias depois, o pastor Jorge teve a prisão decretada pela justiça. Dois meses depois, a mãe das crianças também foi presa em Minas Gerais, acusada de omissão. Os dois seguem detidos e o caso permanece sob sigilo da justiça. Agora a gente segue para os Estados Unidos. Vamos acompanhar a coluna Economia e Negócios de hoje com Abel Fiorotti. Olá amigos da coluna Economia e Negócios, consultor Abel Fiorotti aqui direto dos Estados Unidos. Hoje venho passar para vocês algumas informações a respeito da economia. Foi registrada a taxa de desemprego do último mês, a menor taxa de desemprego desde 1969, registrada aqui nos Estados Unidos. Infelizmente, essa não é uma notícia que temos aí no Brasil. No Brasil ainda temos um índice de desemprego muito alto, mas nós temos como mudar isso. Isso depende de você, eleitor brasileiro. No domingo, vamos ter a eleição de segundo turno presidencial aí no Brasil, que pode mudar os rumos da economia brasileira, recuperar a nossa economia, a nossa credibilidade e também a nossa dignidade quanto povo e nação. Vote certo, reflita, você é o responsável para fazer a mudança que tanto o Brasil precisa nos seus rumos econômicos. Pense nisso, até a próxima coluna e como sempre digo, vamos em frente. Obrigado Abel pela participação, vamos em frente, até terça-feira que vem. Veja como fica o tempo nesta quarta em nossa região. Quarta-feira de sol entre nuvens e sem chuva. As temperaturas sobem mais um pouco. Linhares com mínima de 19 e máxima de 33 graus. Em Colatina, variação entre 17 e 31. São Mateus com mínima de 20 e máxima de 30. Em Vitória, mínima de 19 e máxima de 32 graus. E daqui a pouquinho depois do intervalo você vai ver, a Polícia Federal prendeu um foragido da Justiça com documentos falsos aqui em Linhares. É um instante só. E os vereadores de Linhares aprovaram com ressalvas na sessão desta segunda-feira a prestação de contas referentes ao exercício 2015 do ex-prefeito Nozinho Correia. A aprovação seguiu para ser técnico emitido pelo Tribunal de Contas do Estado e foi aprovada então com ressalvas pelo Legislativo Público Municipal. A Polícia Federal prendeu aqui em Linhares um foragido da Justiça. Ele utilizava documento falso e possui diversas passagens pela polícia, além de condenações. O suspeito foi indiciado no artigo 304 do Código Penal, que é sobre uso de documento falso, podendo pegar pena de até seis anos de prisão. Ele foi encaminhado para o Centro de Detenção Provisória de São Mateus. Como trata-se de um crime relacionado à Justiça Federal, ele fica então à disposição do Poder Judiciário. Vamos conferir como fechou esta terça-feira o Mercado do Café. Arábica tipo 6, R$ 424 a saca. Arábica 7, R$ 375. E o polilante por 7 está valendo R$ 325 a saca. E a Altemar Félix traz para a gente os assuntos do esporte de hoje. Sim Esportes! Oferecimento! H e E Esportes! E Central, Bikes e Motos! O assunto é campeonato de futebol amador da terceira divisão. Resultados da terceira rodada. Último final de semana. Confira aí na tela. São Paulo 4, Bragantino 2, Portuguesa 6, 12, Agrovila 2, União 9, Planalto 1, Cruzeiro 1 a 0 no Boldinho, Aqua Fértil 1, Flamengo do Farias 4. Pois é, e agora? No Cultura nos Esportes da Rádio Cultura M920, emissora da Rede Sim de Comunicação. E no decorrer da programação, você pode conferir mais informações sobre o Campeonato do Interior, que ganhou algumas polêmicas. Está quente! Vamos ouvir os dois lados. Do Cultura nos Esportes, mais detalhes para vocês. Eu aguardo! Obrigado, Altemar, pela participação. Depois do intervalo, eu converso com o advogado criminalista, o doutor Leandro Freitas, falando um pouquinho mais, explicando melhor essa fase de instrução, essa audiência de instrução do caso das mortes dos irmãos Joaquim e Cauã, aqui em Linhares. É um instante só. Bom, pessoal, diante desse caso aí, das duas crianças, dos pequenos Cauã e Joaquim, seis meses dessa brutalidade, dessa tragédia, a gente continua repercutindo mais essa etapa do processo e eu converso agora com o advogado criminalista, o doutor Leandro Freitas de Souza. O doutor Leandro não participa diretamente desse caso, mas enfim, ele vai nos ajudar a entender o andamento, os passos desse processo e o que significa essa audiência de instrução. Doutor Leandro, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Doutor Leandro, na prática, para que serve essa primeira audiência do caso? Bom, boa noite a todos. Essa primeira audiência é uma audiência de instrução e julgamento. O magistrado, após ele receber a denúncia do Ministério Público, ele vai fazer uma análise da denúncia e, se for o caso de receber a denúncia, ele vai citar os acusados para responder em um processo, ou seja, apresentar a defesa no prazo de dez dias corridos. Que é o que já foi feito, inclusive. Que é o que já foi feito. Então, essa audiência de instrução já é o andamento do processo, em que as partes precisam saber as regras do jogo, digamos assim, né? Justo. A audiência de instrução foi marcada para hoje, e hoje o juiz inicia a audiência ouvindo, se fosse o caso, as vítimas, mas como não tem vítima, ouve-se primeiro as testemunhas de acusação, que são, conforme a lei determina, o número máximo de oito pessoas para cada acusado. Posteriormente, ouve as testemunhas de defesa, também com números de oito para cada acusado. Após as oitivas das testemunhas de defesa, o juiz pode ouvir os peritos em relação ao caso. Os profissionais que trabalharam ali. Os profissionais que trabalharam. pode-se fazer também acariações, e após as acariações, pode fazer reconhecimento de coisas, de pessoas, e por fim, o interrogatório dos acusados. Os delegados, investigadores, todo mundo pode ser chamado para depor também, se for o caso? Se forem, se os delegados e os investigadores, a autoridade policial que trabalhou no inquérito policial, se foi rolado pelo Ministério Público, bem como também pela defesa, eles podem sim ser ouvidos na audiência de instrução do julgamento. Quem cita, quem indica, quem vai prestar esse depoimento, são as partes, na verdade. As partes que indicam... Mas o juiz pode aceitar ou não? As partes, no momento... Ora, o Ministério Público, no momento que apresentou a denúncia, informa o rol de testemunhas, e bem como também a defesa, no momento que apresenta a resposta à acusação, que é o primeiro ato processual da defesa, informa também o número de testemunhas para serem ouvidas na audiência de instrução do julgamento, bem como as demais provas que entenderem serem produzidas em audiência. Limitado a oito de cada lado, o senhor disse. É, cada acusado tem o número de oito testemunhas para ser ouvido, bem como a acusação tem o número de oito. Pois é, a gente viu lá, inclusive, servidores do Corpo de Bombeiros, técnicos que participaram... Foram seis perícias realizadas na casa. Realmente um caso muito complexo, né, doutor Leandro? Um caso complexo que tomou uma repercussão a nível internacional e certamente é uma audiência que vai ser realizada com muito trabalho, tanto pelo Ministério Público como pela defesa e pelo Poder Judiciário e certamente todas as provas serão produzidas, garantindo aos acusados o direito da ampla defesa e do contraditório. Doutor Leandro, dentro do andamento normal do processo, a partir dessa audiência de instrução, qual é o próximo passo? O que acontece logo depois? Então, suponhamos que essa audiência de instrução, ela seja encerrada hoje. Não tenho conhecimento se ela vai ser encerrada, mas se realmente ela foi encerrada hoje, o juiz, na própria audiência, pode determinar que as partes, ou seja, o Ministério Público e a defesa, apresentem as alegações sinais num prazo... Ou seja, apresente as alegações sinais em 20 minutos, conforme determina a lei. Ali mesmo no final? Ali mesmo no final. Ocorre que pela demanda ser complexa, pelo número de testemunhas, enfim, o juiz pode determinar um prazo de 5 dias, de 10 dias, para que as partes apresentem as alegações sinais. Isso vai depender da complexidade do caso. E após as alegações sinais, tanto apresentadas pelo Ministério Público como pela defesa, o juiz vai proferir uma sentença. Essa sentença pode ser uma sentença de pronúncia, se ele entender pelo indício suficiente de autoria e que se convencer da materialidade do fato, ou se ele pode impronunciar, se ele entender que não há indício de autoria e nem materialidade do fato. Ou pode até absolver os acusados. Olha, é interessante isso, né? Porque a decisão do juiz, ela não está fundamentada em cima do que disse A ou B, ou acusação ou defesa. É em cima de todo o corpo de provas. É, o juiz, nessa fase processual, onde ele vai proferir uma sentença, ele analisa o processo de forma sistemática. Ou seja, como um todo, tanto o que foi produzido pela acusação, pela defesa, e o juiz vai analisar e vai proferir uma sentença. Se a sentença for de pronúncia, certamente os acusados serão submetidos ao Tribunal do Júri Popular. Ou seja, quem vai julgar vai ser a sociedade. Agora, se ele entender que são uma hipótese, são inocentes, ele pode ali mesmo já absorver-los. Se o juiz perceber, após a instrução processual, de que os acusados, eles não participaram do fato criminoso, o juiz pode absorver os acusados. Olha que interessante, né, gente? A gente entender como é que é o funcionamento da justiça. É uma ciência também bastante complexa, né? Doutor Leandro, a presença dos réus nessa audiência de instrução, parece que o pastor Jorge, a Juliana também estiveram. É obrigatório? Eles precisam estar lá, acompanhar e saber essas regras também? A Constituição Federal determina que os acusados, eles têm direito de estarem presentes na audiência de instrução e julgamento. Mas ocorre que determinados fatos, as testemunhas podem invocar o direito de não quererem prestar o depoimento na presença dos réus, e o juiz, ele pode ali decidir se os acusados podem ficar presentes na audiência para acompanhar as provas ou não. Bom, doutor Leandro, agora a gente sabe que a justiça, até pela demanda que tem, são muitos casos a serem julgados, eles estão presos já há praticamente seis meses, né? O pastor um pouco mais, a pastora Juliana um pouco menos, um mês talvez de diferença, ao que tudo indica por crime hediondo, a acusação é de crime hediondo, tem uma perna um pouco mais severa, mas tudo isso também tem uma razoabilidade, eles não vão ficar presos eternamente de maneira preventiva, né? O senhor acha que isso pode ajudar a impulsionar o processo, aliás, o julgamento chegar um pouco mais rápido, se eles forem realmente acusados? Sabemos que os processos em que tramitam, onde os acusados se encontram presos, eles têm preferência na prioridade na tramitação, mas a prisão preventiva, ela não tem prazo estabelecido por lei, ou seja, a prisão preventiva, ela vai se perdurar enquanto o juiz, o judiciário entender que for necessário. Eles podem sair a qualquer momento, bem como também eles podem chegar perante o Tribunal do Júri Popular, se caso eles forem pronunciados, presos, e ele responder e aguardar o julgamento da sociedade. Tá, jóia. Eu vou pedir por gentileza a nossa produção, vamos colocar na tela aí as imagens, né, de toda a movimentação. Nós tivemos um manifesto, né, a gente vai, a gente tá vendo aí esse manifesto que a gente teve em frente à casa, onde aconteceu essa tragédia, né, e comoveu muita gente, a família do Cauã, né, o pai do Cauã, os familiares e amigos vieram da Grande Vitória exatamente pra participar desse manifesto em frente à casa, e o pai do Cauã, doutor Leandro, chegou a dizer o seguinte, o Cauã é uma das vítimas, né, uma das crianças, ele se queixou de que o advogado da família dele, a família contratou um advogado pra acompanhar, né, o caso, e como assistente de acusação também. Esse advogado parece que não foi autorizado pelo juiz a acompanhar essa primeira audiência de instrução. O juiz, ele pode restringir essa participação do advogado? Então, os ofendidos em relação ao caso concreto, no caso, os familiares do Cauã, eles podem contratar um advogado pra poder se habilitar nos autos como assistente de acusação. E o juiz, ele ouve-se primeiro o Ministério Público sobre esse pedido dos familiares, e após a análise do Ministério Público sobre o caso do pedido da... Da participação, né? Da participação, ou seja, como assistente de acusação, o juiz, ele vai decidir se aceita ou não. Entendi. O Ministério Público é ouvido nesse caso. O Ministério Público sempre é ouvido, ele é opinando em relação aos pedidos que foram feitos. Tá aí. E pra gente fechar, doutor Leandro, eu queria saber o seguinte, o caso segue sob sigilo, um caso realmente de grande comoção, e isso fica, assim, uma certa angústia por parte da sociedade. Poxa, a gente não sabe o andamento, como é que tá isso aí, né? E por que todo esse sigilo? Dá pra você informar o que é possível estar por trás disso, de que, assim, o andamento do processo não pode ser revelado, não pode ser divulgado? Certamente, porque o fato em si envolve crianças, bem como também pelo fato da complexidade da demanda, o juiz, ele pode decretar sigilosidade em relação aos terceiros estranhos da marcha processual. Ou seja, a sociedade como um todo. A sociedade como um todo. Isso não significa que o sigilo vai se restringir às partes. Não, as partes, ela tem acesso ao processo, as partes, ela tem acesso à produção de prova, a ampla defesa, o contraditório, mas a sociedade em si, ela fica limitada a analisar o conteúdo processual por conta desse sigilo que foi decretado pelo Poder Judiciário. É, certamente tem uma razão de ser, né? O juiz não decreta sigilo ao bel prazer, né? Nem todos os processos são decretados, sigilosidade, só que eles casam que realmente, pelas circunstâncias... Há uma necessidade. Há uma necessidade para que o processo, ele transcorra de forma mais rápido, de forma mais sistemática, fazendo com que o processo, ele não tenha interferências de terceiros. Não tenha obstáculos aí, né? Não, certo. Aliás, a promotora se pronunciou há alguns meses atrás falando sobre o caso, né? Concluindo o Ministério Público, apresentando a ação à Justiça, e ela até mencionou, né, que as crianças já estão mortas, mas a dignidade delas, como pessoa humana e como crianças, né, menores de idade, devem ser preservadas, né? Ainda que elas não estejam mais em vida, mas isso tem que ser preservado. Eu imagino que isso tudo pesa na hora de manter o sigilo no caso como esse. Certamente isso é levado em consideração pelo Poder Judiciário para poder decretar a sigilosidade. A regra é o processo público, e a exceção é a sigilosidade em relação à marcha processual. Ou seja, algum motivo, um motivo muito nobre deve ter. Eu quero agradecer aqui o doutor Leandro, Freitas de Souza, advogado criminalista, ajudando a gente, né, e a você também, telespectador, a compreender um pouco mais como é que é o funcionamento da Justiça, né, num caso como esse, um caso de grande comoção. A gente vai continuar acompanhando os próximos passos. Tudo ocorre, sim, de maneira muito lenta, mas certamente teremos ainda o julgamento, né, se eles forem levados a julgamento ao júri popular, né, doutor Leandro, aí realmente é aberto a toda a comunidade o desfecho desse caso. Certamente após essa sentença que o juiz, ele for dar, a sociedade, através da imprensa, vai tomar conhecimento do resultado final. Perfeito. Doutor Leandro, obrigado pelos esclarecimentos, pela presença aqui, viu? Eu que agradeço. Muito obrigado. A você da Grande Vitória, que nos acompanha pelo canal 20 via RCA, eu agradeço a sua audiência. Você de Linhares, região, continue interagindo conosco, mande sugestões para a nossa página no facebook.com.br. O nosso conteúdo, né, esse vídeo, essa reportagem, essa entrevista com o doutor Leandro, fica também disponível lá no nosso canal, direto no YouTube. E o telefone da redação, você pode anotar, por favor, 3373-2000. Obrigado pela audiência, até o próximo encontro. Sim Notícias, Linhares se vê aqui. Música Música